Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao meu canal. Venho-vos agora a falar de Ana Catarina, ex-concorrente do BB2020, que esteve esta quarta-feira na TVI a comentar o Big Brother. Eva Domingos começou por querer saber algo mais sobre Diogo Cunha, mas já lá tirou logo. Lá dentro foi tudo mara. Cá fora é assim, é a vida. Recusou falar sobre o fim da relação. Prefiro não comentar o assunto. Depois disse que está aborrecida com o triângulo Gonçalo Quinas, Helena, Isabel e Joana Diniz. Ana Catarina disse, não acho bem, é mais uma objetivação da mulher. Se elas forem de acordo com o relacionamento a três, pode ser a três, a cinco, sete, eu acho mara. Mas nesta situação, onde as duas não estão conscientes, eu acho que é colocar a mulher nesse lugar objeto. Mas vamos ver, é muito cedo. Pedro Capitão confirmou ontem no Direto com Dioguinho que o Quinas já se enrou com as duas e que combinaram tudo. Assim que vamos ver o que é que este triângulo amoroso vai dar, se é tudo jogo, se é tudo uma farsa. Vamos ver. Em relação a isto, Ana Catarina não comentar em relação ao Diogo. Fez ela muito bem, porque não vai para lá falar da vida dela. Ela vai para lá para comentar. Assim que também não percebi o que a Eva Domingos queria. Enfim. Grande mulher, mulher com um M grande. Gosto muito dela e que nada que seja feliz e continue tudo mara na vida dela, como ela diz. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.